oi meninas e meninos tudo bem com vocês vou começar um vlog de um dia comigo um dia mais ou menos que agora são cinco e meia da tarde meio dia de vocês saberem hoje é uma quarta feira ontem foi terça feira gente eu saí de rolê sai de rolê voltei pra casa sete horas da manhã mas mesmo assim acordei cedo perto da hora que fui dormir né eu coloquei meu celular para despertar meio dia que eu peguei pra se vou dormir eu fui dormir às oito né aí eu coloquei meu celular para despertar meio dia falei vou dormir quatro horas quatro horinhas tá bom né mas eu não consegui levantar meio dia levantei uma hora então dormir quase cinco horas é porque eu durante uma hora foi dando soneca é não para lá esse despertador começa e não termina nunca a gente não começou o blog lá em casa a gente almoçou a gente ficou conversando até que agora são cinco horas e meia né tudo porque a câmera não estava lá em casa a câmera estava na casa dos meus pais passei agora para pegar e a gente vai fazer algumas coisinhas não sei se dá tempo agora cinco e meia uma das coisas porque hoje a gente vai no jardim lá pra ver as coisas de jardinagem hoje a gente vai fazer os enquadros das coisas é eu quero enquadrar os negócios aqui que eu não sei se já fechou tem coisa que que eu não sei lá eu tô desde as duas horas da tarde a amiga vai tomar banho a amiga vai tomar banho 2000 a minha mãe vai tomar três horas vai tomar banho vai tomar banho foi tomar banho quatro horas é difícil a gente tenta fazer uma programação mas tem que ficar querendo com o teu do instagram né já causei uma polêmica hoje gente coisa que era do close effects postando aberto nossa passamos na frente do negócio de enquadrar na rua não sei exatamente onde que é mas não achei mano que a gente vai correndo lá fora nossa difícil esse carro aqui grande é acostumei a gente vai direto lá para a floricultura para tentar pegar lá perto que a gente pega mais nada perto aqui no sapateiro também que é do lado também o sapateiro na frente né quase é vamos ver né é pois é né vim no lugar aqui no que eu sempre compra as coisas quando eu compro terra essas coisas para ver as plantinhas e foi onde eu comprei meu pé de jabuticaba também da minha casa que aliás eu tenho que tirar aquele pé de jabuticaba de lá que é caro é verdade a idade chega para todo mundo né a gente adbrano planta e realmente é linda para ver que uma idade chegou que a gente achando do mesmo e é que fala o contrário vai apanhar amigo 29 não vem para fazer um belo caso e eu acho que vai levar e põe onde na parte deita lá fora né amiga sabe sim olha isso aqui também que linda parece um dinossauro nossa aqui na imagem está muito bonita aqui a laranja olha isso aqui parece que tem uma é verdade olha só que diferente né olha que que é orquídea não é do nada numa floresta a gente tá nossa que legal nunca tem um pé de amora quem eu nunca vi um pé de amora nunca viu é muito comum onde comendo a amiga credo cheio de bicho não recomendo não amigos aqui que linda que pássaro é esse ele chama ele tem o nome dele é um passo que se o bico de papagaio é o nome nossa a idade chegou mesmo tirando foto minha mãe que tira foto de planta minha avó também um outro pé que eu queria muito é um pé de pitanga prova que você vê serola pitanga a serola o cara você quer apostar quanto amigo não é nem isso que a gente quer ver que a gente está fazendo aqui eu não sei você que não vai comprar as terras para as prédas para o que na realidade terra pedrinha pedrinha e eu tenho que comprar um negócio para matar eu achei bonito isso aí não é muito rústico para a casa não não é isso aqui não é isso aqui naquela mesa aquela naquela mesa que tem essa cor naquela mesa destacar ficar bonito isso aqui é isso eu acho bonita sei chego chico não eu até queria pegar uma assim para plantar várias coisas assim para botar no meu centro de mesa quanto é caro quase é caro pra caralho mas isso aqui que diferente já achei diferente não falei que é bonito olha você achou não não tá caro não por ser de cerâmica grande assim não tá caro não 64 para levar esse então é se você quiser se for pequenininho ou esse aqui é um pouquinho maior e esse aqui ó pra mesa de centro 100 reais então eu prefiro juntar dinheiro e gastar com um bonitão só juntar dinheiro você precisa juntar dinheiro então você só cara se quiser comprar agora você compra vai tomar no seu cu não é assim também já não juntar dinheiro se juntar dinheiro para comprar um vaso não junta dinheiro nem para comprar um carro 133 80 gente pois é passamos aqui no shopping rapidinho porque eu tenho uma publicidade para gravar já estamos aproveitando para fazer isso né amigo a gente passou no sapateiro mas já estava fechado e até uma publicidade para gravar porque vai abrir um nanica aqui no monge shopping que é a franquia de tortas do Thiago e do Fê e aí como eu sou vou fazer a publicidade da inauguração de toda essa pré-inauguração então tô vindo aqui gravar um conteúdo pra vocês verem verem no Instagram né porque eu fecho a publicidade no Instagram aí aqui tá o tapume né de onde vai inaugurar a unanica e aí eu vou criar uns conteúdos aqui em cima vou gravar bumerangue e coisas do tipo entendeu muito mais barato cara R$11,99 a Daiso gente esse eu tenho ó esse aqui também olha esse aqui amigo que gracinha bonitinho né a Daiso é perfeita para isso do nada começando a ver cesto de lixo eu vou querer levar o cestinho de lixo porque o do quarto de Autospeed está muito feio é tá bem feio mesmo é esse aí pequenininho também mas parece uma bolsa de pipoca mas é de bonitinho mas é muito pequeno assim é quase lá mas não combina a cor né combina porque o negócio lá é de madeira a tampa tem isso aqui ó é o que você acha esse aí bonitinho também pequenininho combina também olha quanto que tá R$13,00 ah vale a pena se for se não for usar também vale a pena qualquer outra coisa do nada feijo é camponoblos de feijoada não sei se vocês já provaram mas é bem gostoso e eu amo esse biscoitinho aqui ó tô gravando um vlog tô com a espécie com a espécie com a espécie do vlog gente com a espécie do vlog eu tô com a minha irmã da pincel ela não vai acreditar e eu passei a lancha mas nossa a lancha da sua irmã fez o seu irmão é vai puxar vai puxar vai puxar ah sério? você tá no close face? eu te mandei cacacá você tá no close face? mentira eu te mandei cacacacá você viu? vim buscar meu pai e minha mãe que a gente vai comendo uma lanchonete daqui de Mogi que eu gosto bastante eles não gostam muito mas quem manda sou eu né e aí Dona Maria? tudo bem? nossa eu tô na reserva agora tudo bom? bora comer um lanchinho esse é o Guedes lanchinho não, lanchão né? porque o lanche de lá é pra arregaçar né? tem uma laberrinha ali né? tem batatinha né? vai gostosa da batatinha amigo? que delícia essa maionese é boa também, caseira né? é a melhor do mundo eu pedi um x-churrasco e a minha mãe pediu um americano olha o tamanho olha o tamanho Dona Maria eu gosto de lanche assim no pão francês responda se vocês gostam do pão francês ou no pão de hambúrguer você também gosta do pão francês né mãe? igual hot dog no pão francês gostoso chegou o meu aqui esse aqui o meu é menorzinho mas do tamanho correto né? o de vocês que é muito grande né? aqui ó o meu é de champignon molho champignon tá focando? focando molho champignon e realmente, sei lá é, gosta de cogumelo é mas é que isso aqui não é champignon champignon né? isso é é, é então tá veio do seu Guedes maior de todos ganhou hein seu Guedes veio até com batata por isso que foi o último né? veio com chave de ouro bem bonito também então tem um casal que merece essa amiga tchau gente gatinha tava esperando a gente chegar né? é aparecendo no vlog agora nossa coisa linda coisa linda né? gata agora a gente tá procurando um vaso pra que amiga? porque você ganhou um buquê ontem gente cara, ontem eu saí de rolê voltei com um copo de rolê foi nem eu que peguei quanto de rolê que eu ganhei? eu ganhei uma de um boy que tava afim de mim ganhei outra de um boy que era um amigo outra que era de amigo depois ganhei um buquê e senti cara nossa autoestima de milhões e a galera ficava toda lenta pra mim o único vaso que eu tinha ia ser muito grande mas era esse aqui ó e eu coleciono pulseira de balada ó tá vendo? ah não mas nada a ver esse vaso aí não, não é eu coleciono ele faz tempo só que daí eu coleciono nessa embalagem aqui ó que eu comprei pra isso mas encheu e aí que eu fiz entendeu? isso aí ficava na sua mesa de centro né? na sua mesa de centro na mesa de jantar e aí eu vou ver se ela tem um vaso é isso aí dá eu acho hein deixa eu testar um aqui gente o fato precisa entrar um vaso hein? não tem não que seja pra usar dois né? aham é mas esse copo é o maior nossa eu nunca vi esse copo não? não e o Lucas falou que a gente almoçou de sair de casa tá aqui o que a gente almoçou a gente viu o vinho é que ele não tava com a máquina né? foi o mexidão foi arroz, feijão, chuchu e fritão e ovo e ovo ai tem coisa melhor não né? e o Lucas ainda tá com a pimenta né? sim, delícia eu ganhei essas flores ontem né? os outros falaram ai quando eu ganhei a flor assim né? que recebe flor não dura nada não sei o que a gente comigo sempre dura elas já estão meio mortas porque eu cheguei ontem louca de sono do rolê botei no copo de qualquer jeito então elas passaram tipo a noite o dia todo e tava fechada aqui também a janela é passaram o dia no saquinho sabe? enfim de qualquer jeito mas sempre quando eu ganho em outras situações sabe? seja porque eu recebo em casa uma coisa que você sempre faz pra durar e mano dura dura real dura uma semana a primeira coisa o primeiro passo tem gente que fica com dó de tirar da embalagem que as embalagens sempre são muito bonitinhas essa aqui como é florzinha de rolê não é aquela embalagem mais linda de todas mas quando a gente recebe de flor e cultura elas vem com as vezes até com laço de cetim né amigo? e realmente eu entendo o fato de você ficar com dó de tirar daquela embalagem porque a embalagem faz parte da beleza só que se você quer que a flor dure você vai ter que tirar aí você sempre corta tá? pra você pôr no coisa e você sempre vai cortar porque entende assim aqui na ponta ele meio que já criou uma barreira então ele não vai absorver direito a água então você vai cortar a pontinha ao invés de cortar reto você vai cortar de transversal por que que você vai cortar de transversal? você aumenta a área de absorção de água do que se você cortar reto vou dar um exemplo ó, tanto é que ele já tava cortado assim ó pela própria florecultura vou mostrar aqui pra vocês vou cortar reto pra vocês verem a diferença olha como a área de absorção do transversal é muito maior do que o reto não é? e agora vamos ver o que já tava cortado ó você tá vendo como ele tá escurecido? o véio, ele não tá mais absorvendo água vou colocar bonitinho na altura que eu achar melhor daqui dois dias você troca a água você corta de novo mais um pouquinho pra ele receber mais entrar mais água bonitinha eu vou fazer isso agora com todas eu recebi treze no total então gente treze rosas não é pra qualquer um hein? num único rolê na verdade foram doze rosas e um girassol cada rosa tava dez reais mas a com chaveiro tá vendo? tem duas que veio com chaveiro era quinze ó e eu recebi duas com chaveiro ó bonitinho chaveirinha olha esse aqui ó o ursinho ai gente eu fiquei muito feliz assim tipo você que gosta de receber flor né? uma vez eu dei uma rosa ela até chorou esse ano né amiga? no dia do namorado ela até chorou foi e ai você que me deu chorar também deixa eu até contar a história de ontem né? eu tava lá com o cara que eu tinha conhecido um dia antes mas a amizade assim né? e a gente tava conversando e tal e ai eu acho que eu não lembro como foi que a gente chegou no assunto mas a gente tava bem lá na pista e ai eu peguei e falei pra ele que nenhum cara chegava em mim ele falou que era bonito e tal eu falei é mas tipo nenhum cara chega em mim ele falou sério? nenhum cara chega em você? eu falei não nenhum cara chega em mim e é verdade né amiga? depois ele até ficou conversando comigo e depois é que esse cara chega em mim é ai depois ele até ficou conversando pra mim né? ai os caras não chegam em você porque eles tem medo de você né? porque ou eles te conhecem ou se não conhece é... você tem um ar meio ele falou que eu tenho um ar meio tipo assim daquela menina bonita e intocável ele falou que eu tenho um ar meio assim sabe? e ele falou que isso é melhor não tá mesmo ai enfim eu peguei e pensei que nenhum cara chega em mim só que como eu tava sóbria eu acho que eu falei isso de repente de uma forma que ele ficou com dó de mim ai ele tipo na hora assim ele já comprou uma rosa e já me deu e mano eu fiquei muito feliz eu peguei e falei assim mano mentira que você fez isso cara eu não acredito que lindo isso aqui ai eu mano muito fofo isso aqui ficou mais pra ele e ele dá imagina mano tipo isso é o mínimo você nunca recebeu uma flor em rolê eu falei já só que eu só recebi de ex meu né? que eu tinha recebido do sons e recebido do tetê nunca recebi tipo de um admirador secreto já recebi flores de admirador secreto mas não na balada mas eu fiquei muito feliz mano eu gravei story e eu fiquei assim com a flor e eu fiquei mano tipo eu fiquei muito feliz ai depois um outro pai tava atrás de mim ai esse boy assim ele tava afim de mim né? ai ele pegou e daí me mandou um girassol ai beleza eu fiquei feliz também ai depois eu tava lá fora olha como que o Albin é competitivo né? com certeza ele viu você recebendo uma flor e falou assim que? vou dar um girassol ela recebeu uma rosa vou dar um girassol ai quis comprar diferente mas foi assim amigo foi 5 minutos depois então competição atrai né? aham atrai e ele não era amigos não era nada foi competição real ai depois eu peguei já fiquei com as duas flores assim já fiquei me achando né amigo ai eu peguei tinha um outro amigo meu lá que era bem amigo mano amigo mesmo real ai eu virei pra ele e falei tipo tirando o salão da cara dele e falei assim mano agora você tem que dar uma flor pra mim porque cara você é meu amigo eu já ganhei duas eu quero sair daqui com três ai ele foi e comprou pela amizade mesmo pela zoeira ai passou uns 20 minutos chegou a mulher com um buquê com 10 flores pra mim eu pensei que ela tava zoando que alguém já pode ela zoar comigo porque eu tava feliz né? ai ela falou não é verdade mandaram te entregar eu falei não não acredito ai eu até peguei e comecei a rir assim e falei mano quem foi? eu falei não posso falar de um bradão secreto e mano ninguém me falava quem era porque ninguém sabia e todo mundo ficou tipo tão surpreso quanto eu digamos todo mundo ficou meu Deus meu Deus não sei o que não sei o que lá ai depois no final no final quando eu tava tipo faltava meia hora pra acabar o rolê o cara que me deu a primeira rosa ele falou pra mim que tinha sido ele querendo calma que agora ela tá assim não mas não pode gata porque ela já tá acostumando que ela faz isso e a gente dá comida vai ficar aí espera não folgada igual criança mimada é já ficou mimada já tem que dar uns cortes e ai ele pegou e falou porque na hora que você recebeu a flor você ficou tão feliz e foi tão genuíno que eu peguei e falei mano ela merece agora ficou né bem bonitinho olha só é amiga ô linda gente ai tá apaixonada tava falando pro Lucas que desde quando eu fiquei solteira e solteira desde o TT é a primeira vez que eu ganho flores de boy sem ser do Solso porque o Solso me mandou flores várias vezes e eu ganho muita flor de amigo ganhei no ano que eu tive o surto nesse ano mesmo ganhei do Lucas sempre ganhei muitas flores mas de boy mesmo em 3 anos foi a primeira vez que eu ganhei ai ganhou pelos 3 anos ai ganhou pelos 3 anos você não ganhou de boy você ganhou um dia só uma noite só e se você for pensar que não é um buquê né tipo de várias né você não ganhou um buquê você ganhou várias rosas você ganhou 13 rosas mas muito legal 12 rosas e 1 girassol e 1 girassol legal né muito legal e ai o chaveirinho colocou aqui ó que aqui é a minha parte da da estante né onde eu coloco muitas coisas de recomendação e tal então colocamos ai inclusive tô pra arrumar essa região ai a gente foi na floricultura vocês viram que eu comprei terra comprei pedra comprei vaso tudo porque eu vou arrumar todas as minhas plantinhas eu gosto de fazer isso de tempos em tempos e eu sempre mostro meio que por cima dessa vez eu vou fazer um vídeo só disso eu vou gravar amanhã mas na semana que vem vai estar no ar beijo tchau a gata cheilando o cu a gata cheilando o cu tchau